Gianni Versace nasceu em 2 de dezembro de 1946 e faleceu em 15 de julho de 1997. Foi um designer italiano de moda para ambos os sexos. Absorveu influências da arte grega e romana, bem como da arte abstrata moderna. Alguns o consideram o estilista mais talentoso e com o mais colorido do século XX, enquanto outros criticam seus excessos ornamentais. Gianni foi o fundador da famosa Companhia de Moda Versace. A primeira loja foi inaugurada na Via Della Spiga de Milão, Itália, em 1978, e sua popularidade foi imediata. Hoje em dia, Versace é uma das casas de moda mais importantes. Internacionalmente. Numa manhã de julho, no verão de 1997, regressando de sua costumeira caminhada pelas calçadas de Ocean Drive em Miami, Versace foi baleado em frente à sua mansão com vistas para o mar em Miami Beach. Foi surpreendido pelo assassino em série Andrew Cunanan, que se suicidou pouco depois do homicídio e seu corpo foi encontrado em um iate. A polícia afirma que Andrew Cunanan se suicidou com a mesma pistola que usou para matar Gianni Versace.